Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bianca Pérez e vou deixar aqui embaixo pra vocês a minha página do Facebook e a minha página do Instagram. Lá no Instagram eu tô sempre postando stories, então vou esperar vocês lá pra me acompanhar, tá bom? E, gente, o vídeo de hoje é muito útil porque é uma receita muito, muito simples, muito fácil de fazer aí na sua casa e, é claro, faz um sucesso porque é uma pizza caseira. Então aproveita essa quarentena aí, gente, pra fazer pra sua família que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Sem contar que é muito, muito prática, gente. É a massa mais fácil, você não precisa ficar lá sovando, não, gente. A massa é feita em 5 minutos, ela tá prontinha, super simples. Então já deixa logo o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal porque temos 3 vídeos por semana e eu quero você comigo em todos eles. Então vamos começar. Então vamos começar. Em uma travessa, coloque um ovo inteiro. Coloque também meia xícara de leite. Vamos colocar uma xícara de farinha de trigo, porém você vai passar na peneira. Depois, você vai misturar todos os ingredientes até encorpar. Depois, nós vamos colocar meia colher de sopa de fermento em pó. E pode misturar um pouquinho mais devagar. Massa pronta, agora nós vamos colocar em uma travessa redonda em formato de pizza. Aqui nós utilizamos aquela que já vem no micro-ondas. Agora é só espalhar por toda a travessa. E para a massa ficar no ponto, nós vamos levar ao micro-ondas por 5 minutos. Prontinho! Agora é só retirar do micro-ondas e bora começar a rechear. Vamos começar o recheio com um molho de tomate. E você pode caprichar no molho porque ele deixa muito mais saboroso. Lembrando que o recheio é totalmente a gosto e fica por conta da sua imaginação. Mas nós fizemos dessa forma. Colocamos uma camada de presunto. E agora, queijo mussarela. E pode caprichar no queijo, porque queijo nunca é demais. Hora de colocar o tomate e se você gostar, também pode acrescentar cebolas. Vamos finalizar com o orégano. Optamos por uma pizza simples, mas você pode usar a imaginação. Usar salame, calabresa e muito mais. E para finalizar, leve novamente ao micro-ondas, só que agora por apenas 2 minutinhos. E pronto! Simples assim, a sua pizza já está pronta para saborear. Olha só esse queijo derretido, gente. Bom, faça o teste na sua casa e me conte aqui nos comentários o que você achou. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, gente. Maravilhosa, né? Ficou com água na boca? Então agora faça na sua casa e me conte aqui nos comentários se ficou legal o que você achou, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. E não se esqueçam, é claro, de deixar o like e se inscrever no canal. Um super beijo e até a próxima! Um super beijo e até a próxima!